A Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto apreendeu mais de uma tonelada de maconha hoje de madrugada Foi na BR-153, na altura de José Bonifácio Segundo informações dos policiais, os 854 tijolos de maconha estavam divididos em dois carros que seguiam juntos pela BR-153 sentido São José do Rio Preto A polícia fez sinal para que os motoristas parassem os veículos Eles não atenderam a ordem e começou a perseguição Na fuga, os suspeitos usaram dispositivos de emissão de fumaça nos veículos para despistar as viaturas que só conseguiram alcançar os carros já próximo ao pedágio de José Bonifácio Um dos motoristas conseguiu fugir a pé pela mata O outro suspeito negou participação no crime e foi encaminhado, junto com o entorpecente, para a base da Polícia Federal de Rio Preto Tem que ser muito cara de pau falar que não tem envolvimento com esse tráfico, com quase uma tonelada de maconha Me dá as imagens novamente e quero chamar a atenção de alguns detalhes para você Primeiramente o carro usado pela bandidagem É um SUV, por que eles usam carros como esse? São carros maiores, ou seja, cabe aí muito mais entorpecente Por conta de ser um carro mais alto, quando ele fica muito cheio, a suspensão não fica tão próxima do chão Ou seja, não chama tanta atenção da polícia E o detalhe é esse, foram tão cara de pau que se quer esconder o entorpecente A gente sempre traz informações aí de bandidos que usam fundos falsos e etc Mas esses, olha, estavam nem aí para a polícia, estava com o porta-mala lotado Banco traseiro baixado justamente para guardar todo esse entorpecente E essa é a primeira vez, pelo menos desse ano, que eu me recordo aí De uma situação como essa, daquela fumaça que sai na parte traseira Ou seja, um dispositivo de segurança visto em filmes algumas vezes, né? Para tentar desprestar a polícia que a gente acabou identificando aí nesse veículo que foi apreendido Mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal Que tem feito muitas apreensões na Rota Caipira do Tráfico aqui na região